Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar dessa dupla bafônica Brasil, bora! Rapaz, tá rolando um babado atrás do outro na vida desse povo e quem me passou esses babados foi minha tchutchuquinha que passou um da Anne também, mas não deu tempo da DDV gente então bora falar de quem? Da Japa e da Pri bora começar com a Japa que foi roubada sim gente, o Playstation 5 do maridão que ganhou no dia dos pais lembra que eles estavam de viagem, esse entra e sai de gente na casa deles gente, meteram a mão no Playstation, não tem câmera no quarto e ninguém sabe quem foi a Japa ficou, foi pé da vida e ainda soltou isso aqui lá no seu Instagram isso que dá a ficar enfiando um monte de gente em casa minha raiva não é nem pelo valor, graças a Deus, bem material a gente recupera mas por saber que eu tô enfiando cobra dentro da minha casa acabou a mordomia, cada dia mais tô me fechando pra amizade e pra gente dentro da minha casa, ela disse que o problema não é realmente o valor da coisa né gente do Playstation e sim a sacanagem, ela disse que o Playstation ela pode comprar 10 porque ela tem grana, mas a falta de consideração é que foi braba e ela disse que já assumiu várias coisas, maquiagem até celular e ela descobriu o que foi ela disse que agora vai fechar a porta da sua casa, pode achar ela ruim ou não ela vai ser bem seletiva com quem entra dentro da sua casa eu sempre falo gente, esse trem de visita não dá certo tem gente aqui no Tutube que praticamente só entra a família dentro de casa fala que some prato, copo, some talhar, some tudo gente, até panela imagina quem não é família, não é mesmo? pois é gente, já Patimenes ficou pé da vida porque levaram mais uma coisa de dentro da sua casa gente, da sua confiança né gente, passada levaram a falar também da Prigama é gente, Prigama não está bem não encontrou dois cistos nos seios, sim onde tem prótese de silicone, não é mesmo? no seio esquerdo gente ela disse que está com o útero maior que o normal pode ser por vários motivos e causas e ela também já teve um vírus no útero mas sumiu graças a Deus é gente, a Prigama não está nada bem ela sente várias dores no seio, no útero e tudo mais né e esse útero aumentado ela disse que pode ser um cisto no útero sim gente, ou uma gravidez sim, a médica até mandou ela fazer o beta para ver se realmente está grávida ou pode ser outra coisa e ela disse que a médica falou se for um cisto e continuar evoluindo ela pode até perder o útero sim gente, pode tirar o útero dela mas deixando bem claro que não teve nenhum diagnóstico nem a gravidez nem se é um cisto então ela vai ficar em observação para ver o que vai dar né gente e também ter todos os cuidados cabíveis é a saúde da Prigama não anda nada bem né gente complicado então é isso o que nos resta é aguardar as cenas dos próximos capítulos e o resultado do beta HCG se dá positivo ou negativo se der negativo ela vai ter que pesquisar porque o útero dela está maior que o normal ah, e já ia esquecendo ela falou também que a causa pode ser porque ela já teve algumas gestações tá gente pois é, então bora aguardar o que vai dar e obrigada titioquinha por me passar tudo isso dedê adora então é isso titioquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e aí